Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Sim! Ontem, durante o Plantão Nerd, muitos de vocês pediram pra gente fazer um reaction do trailer da última temporada de 13 Reasons Why. E calhava da gente realmente não ter assistido ainda o trailer, porque a gente passou o dia na rua. Sim! E quem está vivo nesta quarentena sabe como é cansativo ir na rua. Bizarro de cansativo. Então a gente ontem ficou realmente um pouquinho afastado de todas as coisas. E aí agora veremos o trailer, então, da quarta temporada e última temporada de 13 Reasons Why. Gente, agora é a última. A gente vai se despedir de vez. Pra sempre. Será que teremos um final feliz? Não, acho que não, né? Tu acha que vai ser um final bizarro? Não, não bizarro. Mas eu acho que 13 Reasons Why não brinca com a alegria e com a tristeza. Eles brincam com a realidade. E a realidade nem sempre é feliz. Mas ela pode ser só normal, entendeu? Ainda mais depois da última temporada. É... Já vou pedir o seu like aqui nesse vídeo. Você que pediu o reaction do trailer de 13 Reasons Why, comenta aqui que está muito feliz que recebeu o reaction. Porque a gente está aqui fazendo pra você, especificamente. Não é nem porque a gente quer assistir. Não, é pra você. É só pra você. Se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito. Eu sou a Cris. Eu sou o Panda. E a gente faz live todo dia aqui, às 20 horas. Tem vídeo todo dia aqui no canal. E pra quem não sabe, a gente tem o hábito de fazer uma cobertura especial com algumas séries da Netflix. Séries que a gente acha que sempre tem muito a falar a cada episódio. E não só um vídeo review no final da temporada. E já tem mais ou menos uns dois anos que eu faço esse acompanhamento com 13 Reasons Why. Eu acho que a gente fez... Eu fiz sozinha primeiro, depois eu fiz com você, se eu não me engano. E o Panda ficava um pouco desconfortável. Com determinados assuntos dessa série, eu não conseguia muito. Mas agora estamos aqui pleníssimos pra fazer a cobertura da quarta e última temporada. Que estreia dia 5 de junho na Netflix. Então bora lá. Vamos lá. Aí, ó. Eita, Brasil! É isso, né? Cinco segundos que dura a felicidade. É bom que eles já largaram, mas já largaram no nosso colo que isso ia acontecer na última temporada. Eu acho que nós teríamos alguns problemas. Ah, eu não sei. Mas desde o começo vocês têm um confronto. Não, uma novidade, assim. Você acha que nós vamos fazer tudo de dentro disso? Ai, gente, eu sinceramente espero que não. Pra que alguma justiça seja feita, tá muito errado isso que aconteceu. Ele não tem nenhum confronto. Talvez seja por isso que ele está aqui. Pra ter confronto. Ai, o medo dessa música no YouTube. Eu tenho que descobrir isso. É, ah, lá, 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 lá. Eita. Isso foi terminado. Eu também. Não acaba. Quando você mente pra justiça, não acaba. O que se eles estão assistindo todos nós? Então, a gente já sabe quem tá videoando, né? Ah. É. Começa o play a ver pessoas que morreram. Mais uma vez. Eu vejo essas pessoas, né, cara? Eita, Clay. Ah, hum. Ai, gente, coitado desse menino que tá psicótico, cuidado. Nossa. 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 Temos que você se juntar. Estamos levando tudo isso com você. Ele acha que é um fã que me enfolha em seu peças. Óbvio. Gente, nossa. Ele vai perto de ele. Temos que continuar mantendo segredos. Viu ele quebrando nisso de quando você fala? Ah, ele tá fazendo terapia. Você tem que entender. já devia estar fazendo desde a primeira nossa nossa senhora você quer ir na cara? você está pronto para deixar os segredos ai tomara né gente tomara ai que bom sabe uma parada assim que eu vejo muito eu vi alguns comentários no twitter ontem pessoas postando assim meu Deus o Clay enlouqueceu eu acho que quem percebe que o Clay enlouqueceu agora é porque não está prestando atenção na história desde a primeira temporada cara ele era apaixonado por uma menina que cometeu suicídio e que disse para ele que ele era culpado um dos culpados pelo suicídio dela pelo suicídio dela então assim não tem como um adolescente lidar com essa informação de forma sã e ai depois disso ele viveu uma sequência de traumas que envolviam bullying que envolviam abusos sexuais de outras de outros amigos tanto meninos quanto meninas eles sofreram bullying de apanhar eles sofreram bullying psicológico eles foram assustadoramente oprimidos vários desses adolescentes ai e eles foram também negligenciados pelos pais e pelos professores e diretor da escola em diversos momentos então assim eu acho que agora ele está tendo alucinação com o monte ele sempre teve com a Hannah ele é um menino com o Bryce ele é um menino que realmente desenvolve e desde o início os pais dele já diziam que ele tomava remédio ele tinha realmente algumas condições de ansiedade algumas coisas assim sabe então acho super de acordo esse trailer com o Clay com o que ele viveu até hoje é bem complicado eu acho que a partir do momento que ele fizer a terapia ele vai se libertar desses segredos porque o que trava realmente ele é viver num mundo de segredos num mundo de crimes e ele vai cada vez se afundando mais e tem salvação tem escolha ainda ele vai novamente fazer a mesma coisa ele vai fazer mais segredos ele vai tentar encobrir eu sei que tem muita gente que acha que 30 Reasons Why deveria ter terminado lá na primeira temporada que foi efetivamente a adaptação do livro mas eu acho que de certa forma essa série ela presta quase com um serviço social quando ela mostra pros pais mesmo de um modo geral que não é correto você negligenciar emoções diferentes dos seus filhos nossa mas a cachorra decidiu espirrar durante o vídeo mesmo aí deu um ataque de rinite na cachorra a gente que lute mas eu acho que os pais precisam entender que os filhos passam por emoções fortíssimas o tempo inteiro seja na escola seja com os amigos numa natação num curso de inglês seu filho pode estar sendo oprimido ele pode estar sendo abusado psicologicamente e esse abuso pode crescer e virar outros tipos de abuso e é você pai e mãe que precisa estar atento às mudanças comportamentais dos seus filhos exatamente da mesma forma que eu acho que e aí foi o momento que eu comemorei no trailer é que esses meninos precisam também pagar consequências né do que eles fizeram de coisas que eles decidiram fazer juntos é não é riverdeio riverdeio todo mundo sai impune dos crimes não não é como é teu crime você vai lá e vai pagar pelo crime porque a sociedade funciona assim eu acho justo e cara é correto até pra eles porque eles estão se ferrando psicologicamente todos eles essa parada de um proteger o outro como se fosse uma micro sociedade é meio bizarro assim cara não são super heróis é não são e cara e é complicado porque eles cometeram crimes sabe eles incriminaram uma pessoa e essa pessoa foi presa e morta e sabe assim isso é um crime bizarro isso não é uma coisa que você deve ficar tipo ai vamos passar pano pro Clay pros amigos dele não não que o como é o nome dele? de quem? não que o Montgomery ele seja um um santo um santo ele era um dos treze é ninguém ali é santo mas eu acho que também é uma forma da série mostrar que toda ação gera uma reação e essa reação pode vir pelo lado da justiça pode ter uma retaliação pode ter problema pode ter pode gerar consequências pesadíssimas é quem tá gerando esse problema todo é aquele menino que se apaixonou pelo Montgomery a gente tem na verdade o Clay nesse trailer fazendo terapia e o terapeuta fala né tipo você tem segredos e você sofre com esses segredos e talvez seja a hora de você revelar esses segredos a gente sabe a gente sabe que todo terapeuta que atende uma pessoa ele tem o segredo né que o sigilo da relação paciente e profissional de saúde mental e tudo mais só que se o terapeuta percebe que existe alguma coisa nas sessões que pode ir contra a vida da própria pessoa ou de outra pessoa se envolve crimes ele tem autorização do sei lá de quem que fala mas do conselho regional de psicologia ou de psiquiatria não sei pra poder denunciar é uma coisa que todo mundo sabe tipo o Clay cometeu crimes então esses segredos que ele sofre que faz com que ele esteja fazendo terapia são crimes se ele revelar pro terapeuta dele provavelmente ele vai ser indiciado e é isso que eu espero eu espero que ele pague pelos crimes que ele cometeu e talvez encontre uma felicidade lá no fim do túnel sabe porque nesse momento não tem como esse menino ser feliz não dá é impossível com tudo que ele já lidou nesses últimos tempos ele já é maior de idade? não não tá na escola ainda mas ele tá na escola ainda então os pais ficam presos olha que bizarro não ele pode ir não lá eles tem aquelas de delinquentes vai a própria pessoa mesmo a própria pessoinha vai que aqui no Brasil até tinha não sei se ainda tem mas aqui no Rio era FEBEM eu não sei se isso é nacional ou se era só aqui no Rio ah também não sei mas é complicado cara mas eu entendo a galera que já se afastou de 13 Reasons Why e fala nossa não a realidade é muito dura pra eu ainda ficar vendo 13 Reasons Why eu entendo só que eu realmente zelo pelos ensinamentos eu realmente zelo para que se uma pessoa não tem acesso a informação o entretenimento ele supre sabe eu acho que talvez 13 Reasons Why tenha errado em alguns momentos até no posicionamento de como mostrar determinadas coisas que não precisavam e tudo mais teve um exagero ali de quase caricata quase teatral de mostrar algumas coisas acontecendo mas no fim das contas eu acho que a Males que vem para o bem e todo mundo aprendeu muito com a série até agora então dia 5 de junho estreia a quarta e última temporada de 13 Reasons Why eu acho que está sendo uma ação muito legal que eles estão fazendo agora talvez famílias vejam juntas e talvez a gente cresça como sociedade um pouquinho boa lembrando que vai ter maratoxinha então um vídeo por episódio dia 5 de junho estaremos aqui pleníssimos esperando vocês beleza? beleza não esqueça de deixar sua opinião aqui nos comentários deixar seu like no vídeo se inscrever no canal se você não for inscrito sim e eu vou deixar o link da playlist de 13 Reasons Why aqui na descrição caso você queira ver nossas maratoxinhas da segunda e da terceira temporada da primeira temporada tem vídeo review comentando tudo que a gente achou da série beijos e até a próxima tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri